Olha essa bolsinha, acredita que ela tem três repartições, olha só, ideal para a gente colocar batom, para botar moedas, para a gente colocar absorventes, remédios, perfeita, vem comigo que eu vou te ensinar. Olá, bem-vindos a mais uma Dica de Sexta aqui no nosso canal Casa de Pano Ateliê. Hoje a gente vai fazer uma necessaire de bolso com três divisórias. Aqui a gente tem dois retângulos de 13 por 12, 12 por 13 de altura. Eu escolhi duas cores diferentes aqui. Tenho aqui mais quatro retângulos do mesmo tamanho para a parte interna, 12 por 13 de altura. Aqui eu tenho dois retângulos de 9 por 12, 12 aqui e 9 de altura, para o bolso da frente. E aqui, debronzinhos de quatro centímetros. A gente vai começar aqui agora, colocando o zíper do bolso. Tá junto com o forro já, vou costurar aqui e já vou colocar o debronzinho aqui. Viro para o lado da frente, dobro aqui, mais uma vez, para fazer o debronzinho. Vou passar duas costurinhas. Agora, eu vou pegar uma das partes da frente e vou colocar esse bolsinho aqui com um debronzinho de acabamento na parte de cima. Vou dobrar aqui, mais uma vez. Vou colocar agora o cursor aqui, já nesse bolso da frente. Agora, eu vou colocar zíper aqui no lado, com um forro. Zíper de um lado, com uma parte interna, um forro. E outro zíper do outro lado aqui, com um forro. Ficou dessa forma aqui. Agora, eu vou tirar os dois zíperes, vou destacar os dois zíperes. E vou fazer a mesma coisa com a parte de trás e os dois outros forros internos. A mesma coisa, o mesmo processo. Eu vou rebater aqui, essa partezinha de dentro aqui, com um zíper, para ele ficar bem estabilizado. Agora, eu vou colocar os cursores. Juntando os zíperes de volta. Agora, eu vou desvirar. E vou costurar toda a volta, deixando uma aberturinha aqui, para desvirar. Agora, eu vou desvirar. Vou fechar aqui a aberturinha, que eu deixei para desvirar. E está pronta a nossa mini necessaire, com dois bolsos. Esses dois bolsos não se encontram, são individuais. E mais o bolsinho da frente. E assim ficou a nossa necessaire, super fofa, com três bolsos desse tamanhinho, para a gente organizar as nossas mini coisinhas dentro da bolsa. E fazer para dar de presente. Isso daqui é uma graça. Além disso, a gente faz com retalhinhos que a gente tem em casa. Retalhos de 12 por 13, a gente faz toda essa peça. E essa peça aqui, a gente pode fazer com restos de uma encomenda, de uma bolsa, de uma necessaire, de uma peça. E colocar junto, sim, a gente agrega valor ao nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Não esquece de curtir as nossas redes sociais. E também conhecer o Encontro Pet, o meu curso, duas vezes por mês, ao vivo. Onde a gente faz muitas peças, muito patchwork, muita costura criativa, todos os meses. E as aulas ficam gravadas para você consultar a hora que quiser. Mande suas dúvidas, suas sugestões, suas perguntas, que a gente responde no Papo de Petroquilha. Beijo!